Bom dia, ministro. Eu gostaria de saber, ministro, se as novas universidades federais vão seguir os modelos, por exemplo, das já existentes do país ou elas trarão também peculiaridades, até mesmo por causa das regiões escolhidas neste momento. Bom dia, Lino. Na verdade, Lino, cabe aos conselhos superiores das universidades definir o formato da oferta de cursos. O que o MEC recomenda é que haja uma interação muito grande da universidade com a comunidade do Estado, com as forças vivas do Estado, empresários, trabalhadores, movimento social, para que os cursos oferecidos tenham aderência em relação com os arranjos produtivos locais e também com a perspectiva de futuro do próprio Estado. Então, o nosso desejo é que a oferta tenha essa coerência, a oferta de novos cursos e a expansão das vagas. Isso tem sido observado em todo o Brasil. Nós temos hoje 59 universidades. Com a aprovação de mais quatro universidades, chegaremos a 63 universidades federais, tendo partido de 45 em 2002. dobramos as vagas de ingresso no Parque Federal de Universidades Públicas. E isso é muito importante para o Brasil, que vinha, enfim, engatinhando nessa questão da oferta de vagas nas universidades. Nós saímos de 3 milhões e meio de matrículas em 2002 e vamos atingir em 2010 alguma coisa em torno de 6 milhões e 300, 6 milhões e 400 mil matrículas. Ou seja, quase dobramos o número de universitários no Brasil em apenas 8 anos. Isso é um feito se compararmos a qualquer país do mundo, para você dobrar a matrícula em educação superior em 8 anos. E o desejo da presidenta Dilma é seguir o curso. Ela, agora em pronunciamento na véspera do 7 de setembro, reafirmou seu compromisso com a educação básica, profissional e superior. Então, o nosso desejo é continuar investindo cada vez mais. O governo Lula triplicou o orçamento do Ministério da Educação. Nós vamos na mesma linha com a presidenta Dilma, porque sabemos que esse é um gargalo importante a ser superado. É o subinvestimento que marcou o século XX. Nós não podemos cometer no século XXI o mesmo erro que cometemos no século XX. subinvestir em educação na contramão do que os países desenvolvidos fizeram, sobretudo no pós-guerra. Então, o nosso desejo é que as universidades aproveitem essa oportunidade de ampliação dos seus orçamentos e criem cursos e formas de acesso inovadoras para dialogar com a juventude e com o futuro de cada região.